Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? O que vocês veem quando enxergam isso? Uma parede branca. Será que só tem uma parede branca aqui? A gente que administra um negócio, que cria conteúdo principalmente, tem que conseguir enxergar um pouco mais quando existe uma parede branca. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Pra quem não reconhece, estamos aqui em cima no mezanino da Tonimec. E isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim, será o novo cenário de filmagens de muito conteúdo da Tonimec. Não, não vamos abandonar o chão de oficina, o dia a dia, o monte de carro que a gente tem lá embaixo. Não, não é nada disso. A gente está querendo criar um conteúdo novo. A gente está querendo muitas vezes trazer um material mais específico. A gente está querendo criar cursos à distância pra vocês aprenderem um pouco do que a gente faz aqui dentro da oficina. Então pra isso, junto com a Loja do Mecânico e com a Rossetti Engenharia, estamos criando o novo cenário set de gravações da Tonimec. Aqui em cima, pra quem não está percebendo onde estamos, estou aqui em cima do mezanino. E a gente escolheu aqui essas três vagas pra ser exatamente o nosso cenário de filmagem. Vocês vão entender um pouco melhor do que está acontecendo. A Rossetti Engenharia é de um seguidor nosso, é o Sérgio. O Sérgio Rossetti veio até aqui, nos ajudou a criar e com isso vai ficar muito mais fácil da gente pegar às vezes um assunto mais específico, conseguir acompanhar um carro do início ao fim, porque muitas vezes eu perco um pouco de conteúdo, estou gravando um carro, estou gravando outro, estou gravando às vezes cinco, seis carros de uma vez. E uma gravação, tirando os vídeos do Tonimec e a Valia, às vezes uma gravação pode demorar 15, 20, 30 dias pra eu conseguir concluir, porque eu estou acompanhando o carro em todas as etapas de reparação. Então aqui a ideia é trazer isso mais, deixar essa criação de conteúdo mais fácil e a gente quer criar um quadro novo também ensinando vocês a fazer alguns serviços básicos de oficina, que é o Faça Você Mesmo, famoso conceito criado aí do Do It Yourself, que é a ideia que muita gente tem até de fazer alguns pequenos serviços em casa, troca de óleo, filtros, alguns fluidos, passilha de freios, lâmpadas, algumas coisas a gente vai ensinar vocês a fazerem aqui nesse novo cenário, onde a gente vai tentar criar uma garagem perfeita. Sabe aquela garagem que você sempre sonhou em ter, com várias ferramentas, com quase tudo que você precisa pra mexer no seu carro? É isso que a gente vai montar aqui em cima. Já pensou? Garagem Tonimec? Não. Ainda não tem um nome pra esse cenário, mas vai ser um espaço bem legal de criação de conteúdo que vocês vão começar a acompanhar. Aqui em cima eram três vagas de carro parado, a gente não utilizava pra nada. Aqui na lateral, pode gravar, não tem problema. Aqui era material de pintura, que uma empresa vem retirar uma vez por mês também. Vocês vão entender melhor como isso vai ficar. E a gente vai contar com a ajuda também da Plenitude Metais, que é quem tá montando toda essa estrutura que vocês vão acompanhar a partir de agora. Então não sai daí, acompanha esse vídeo até o fim, que o novo cenário da oficina tá começando a ficar pronto. Agora acho que vocês vão começar a entender como é que vai ser esse cenário aqui. Chegou os painéis de revestimento, que nada mais é que uma telha ondulada. Ela já vem com uma pintura eletrostática de fábrica, então tem uma baita resistência. E é ela que a gente vai fixar nessa estrutura que a Plenitude Metal fez aqui. Eu vou deixar uma câmera aqui na frente, pra vocês acompanharem a montagem desses panéis, que vai ficar legal pra caramba. Dá pra enxergar agora, que é um cenário. Esse daqui do lado é um basculante, quer dizer, ele abre pra gente guardar carro ali atrás. Aí eu dei uma portuguesada, desculpem os portugueses, mas eu dei uma portuguesada. Meu irmão veio aqui e falou, tá bom, esse portão abre pra cá. Olha o vacilo que eu dei. Tá bom, esse portão abre pra cá. Ele abriu, ele abriu. A gente coloca os carros aqui nessas duas vagas. E como que fecha? O carro vai estar aqui e como que o portão fecha? Não tem como, né? Aí a alternativa seria fazer esse portão abrir pro outro lado. Mas daí ele ia ficar uma abertura aqui na quina muito grande. E ia ficar alguma coisa visível, ia ficar feio. A ideia é nem perceber que isso aqui é um portão. Então eu vou manter o portão dessa mesma maneira. Corrigir o erro com uma situação simples. Eu vou manter o portão aqui dessa maneira. E essas duas vagas que seriam presas vão continuar presas. E essas duas vagas que seriam presas, assim vão continuar presas. Porém, vão colocar o carro de assim. Aí é só tirar um carro daqui, coloca os dois ali. Na verdade, podia ser até uma bandeira fixa. Não precisava nem ser um portão, né? A vacilada, não pensei direito na hora que eu passei minha ideia pro pessoal da Plenitude Metal, mas já foi resolvido. Se liguem só como tá ficando o nosso estúdio. Ó, pra vocês terem uma noção, o que vocês vão acompanhar em filmagem daqui dentro é isso daqui, ó. Agora a gente vai fazer um trabalho. A gente tá acabando de fazer a instalação dos painéis. Plenitude Metal fez, ficou show de bola. Parece que isso aqui é telha. Olha a verdade. Nem parece que é telha. Parece que é um revestimento, né? Mas isso daqui é aquela telinha ondulada pequena, sabe? Aquela antiga, tinha na casa da tua avó. Na época era Eternite, aqui não. É uma metálica e ela já vem com uma pintura eletrostática de fábrica. Super resistente. É a pintura pó. Agora, bora fazer o trabalho de piso e começar a fazer a instalação, né? Como ele é escuro, vai ter que fazer uma iluminação legal aqui dentro. Vamos ver como que vai ficar a posição da câmera. Mais ou menos assim. Agora tem que fazer uma iluminação legal. O telhado eu não tô querendo mexer. Eu queria dar essa cara de novo, moderno com o antigo em cima. Mas vamos ver, se depois a gente achar que ficou estranho, a gente faz um forro de gesso pra dar uma acabada legal. Então bora pra próxima etapa. Valeu, Plenitude Metal. Comecem a seguir aí no Instagram. Vamos começar a fazer a parte do piso. E quem vai fazer essa pintura do piso é um cara que eu conheço faz quase 30 anos. Galera, pra quem não entendeu nada, eu vou explicar o que que tá acontecendo. Eu fiz umas imagens aí, muita gente não entendeu. A gente acabou o fechamento lateral e agora a gente tá fazendo a pintura do piso. Porém, fazer uma pintura de piso não é só jogar tinta no piso. Por isso que eu chamei o pessoal da Pronesp. Tá aqui o Bruno, que vai explicar um pouco o que que a gente tá fazendo aqui. E qual que é a importância de você fazer um trabalho principalmente de pintura de piso da maneira correta. Exatamente. O trabalho de epóxi, ele é um sistema construtivo de resina. E ele aumenta a resistência do piso. Ele serve muito bem pra manutenção futura do piso. Pra quem mexe, por exemplo, com graxa... Paique pesada, oficina... Exatamente. Ou então fluidos, corrosivos. O epóxi é um ótimo produto, é um ótimo produto pra conter todo esse ataque químico que um piso pode sofrer. Então, pra isso a gente usa esses sistemas resinados. Sem juntas, todos eles monolíticos. Vamos lá, deixa eu tentar traduzir. A gente precisa de uma impermeabilização do solo, pra não ter nenhum tipo de solvente, no caso de oficina, tinta, entrando direto no solo. É necessário uma pintura epóxi. É uma contenção, cria-se uma contenção. Porém, é utilizado muito na parte residencial também, na parte imobiliária. Também, muito utilizado no residencial. Tem um acabamento sensacional, bonito. Tem muita gente utilizando, muito arquiteto que gosta. Só que é importante você fazer o trabalho da maneira correta. Exatamente. O que eu mostrei pra vocês, até o que ele tá aplicando aqui agora... Primeiro... Chega aí, Brunão. Primeiro foi aplicada uma tela. Primeiro foi aplicado um primer epóxi. Certo. Alifático. Ou seja, ele deu uma resistência elevada. Depois ele é estendido à tela. Essa tela é uma tela de nylon. E ela funciona quase como uma trama de ferro, né? Ela serve pra evitar a movimentação, ou diminuir a movimentação, de casos como esse em específico, que é um mezanino. E mexe muito. Tem placas. O piso aqui do mezanino são placas cimentícias. Então tem as juntas entre uma placa e outra. E a tela consegue fazer o piso trabalhar dessa maneira. A gente tá fazendo mais de um primer da mesma resina epóxi. Pra depois a gente entrar com as tintas de acabamento. Vocês vão entender, na hora que chegar na parte da pintura, vocês vão conseguir entender melhor tudo isso que a gente tá dizendo. E precisou de qualquer tipo de trabalho de pintura de piso, seja na sua casa, seja na sua indústria, pintura epóxi, pode entrar em contato com a Pronesp. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Só procurar pelo Bruno, mais conhecido como Cabelo. Vocês vão entender o porquê. E, meu, além de ser um baita profissional, uma pessoa que eu chamei pra fazer, porque eu conheço já faz mais de quase 30 anos, né, Bruno? Mais ou menos isso. A gente se conheceu, pra vocês terem uma noção. Terceira série do primário. Tem muita história. Primeira série do primário. Foi a primeira? Primeira série do primário. Tem muita história aí, mas é um bota de um profissional. Então, foi quem eu confiei pra fazer esse trabalho aqui, que vocês vão ver o resultado final, como vai ficar. Valeu? Valeu! E aí 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 Vamos lá, agora o trabalho completamente encerrado, acabado E daí eu vou falar pra vocês Vocês estão vendo esse acabamento que ficou aqui? Perfeito Então, nós tivemos que fazer uma alteração O Bruno vai explicar que a gente, como o piso aqui é muito irregular Eu vou explicar pra vocês A gente está em cima de um mezanino Um mezanino com placa azul, pisoal que chama É uma placa de madeira e cimento Tem uma resistência legal pra caramba Porém, ela trabalha separado uma da outra, né? Sim, ela tem uma dilatação grande E até o nivelamento, deixa eu mostrar pra vocês uma de perto Até o nivelamento de uma pra outra Às vezes tem uma imperfeição Então, depois de tudo praticamente pronto O Bruno deu uma olhada e falou Meu, acho melhor a gente jogar um piso, um UT autonivelante Isso É um autonivelante com base uretânica A resistência elevada O fabricante é a NS Brasil Os caras são muito bons E ele tem uma espessura legal Ele tem uma espessura legal Ele chega a pegar até 3mm de espessura Caramba Ele aceita também fazer de mão em cima de mão Pode ir falando, pode ir falando Deixar ele bem espesso Por isso que ele conseguiu dar esse acabamento aqui, ó Que nem parece mais o piso do mezanino que a gente tinha Antes ficou marcado até a cabeça dos parafusos Agora o autonivelante deu uma sensação aqui que parece um A impressão que dá é que foi um contrapiso foi feito Pra depois fazer, ser realizada a pintura Que é uma boa regularização Mas não, ele foi feito direto em cima da placa e ficou top Valeu Obrigado mesmo Então quer saber um pouco mais? Entra lá pro Nesp Revestimentos no Instagram E vai abrir um canal no Youtube Exatamente Então em contato comigo a gente faz um orçamento sem compromisso Eu piro de ver esse tipo de vídeo que aparece pra mim bastante no Facebook Eu comecei a ver um, então aparece demais isso aqui no Facebook É legal pra caramba O pessoal tem um certo, só um negócio, Guilherme O pessoal tem um certo conselho de achar que esse piso é um piso caro Na verdade não é um piso caro Ele é um piso competitivo Ele tá dentro E tem várias vantagens Além de resistência, facilidade de limpeza Exatamente Ele não mancha Exatamente, ele já começa a partir pra uma outra linha Só pelo fato de ele não ter juntas Sim, sim Então ele já começa a ser algo Já começa a ser um revestimento realmente diferenciado Então ele não entra na mesma linha de revestimentos Sim, sim Por exemplo, como uma cerâmica, um porcelanato Ou... Vinílico, qualquer coisa Que, meu Você pega um vinílico, por exemplo Ele não tem resistência Exatamente Ele não tem É uma outra proposta Sim Só que os valores são extremamente competitivos Os valores dele Tá dentro de qualquer outro tipo de produto Ou revestimento que vocês conheçam aí no mercado Bom, eu quero ver mais conteúdo desse no YouTube No canal da Brunesp Vocês não querem? Coloca no comentário aí embaixo Pode deixar Valeu, Brunão Obrigado mais uma vez Próxima etapa agora Iluminação Rede elétrica E vamos colocar um forro aqui, né? Porque isso aqui tá muito feio Eu não ia colocar nada em cima Mas tá muito feio Vamos colocar um forro aqui Até pra dar uma baixada na temperatura Valeu E vamos lá Dá uma olhada só Como ficou o nosso canto Com todos os móveis da Presto Desde bancada Armário de canto Os armários aéreos Quem não sabe esse daqui, ó É armário para ferramentas elétricas O carrinho de ferramentas A gente montou tudo Quer dizer, quase tudo Agora chegou a hora mais divertida Todas as ferramentas que vieram da loja do mecânico Pra gente montar o nosso espaço O nosso cenário A nossa oficina dentro da oficina Aquela mesmo que você pode montar aí na sua casa Todas essas ferramentas Bancadas Carrinho de ferramenta Armário aéreo Veio tudo Veio tudo da loja do mecânico Todos os armários Gabinetes São da Presto Sistema de organização Porque organização é tudo Então Bora pra parte mais divertida de todas Vamos montar tudo isso daqui Nos seus devidos lugares A loja do mecânico Que é a maior loja de ferramentas do Brasil Que eu já cansei de falar Que eu já cansei de falar pra vocês Que a ferramenta que vocês precisarem Seja ela qual for Seja ela pra oficina de funerária e pintura Seja pra sua marcenaria Seja pra sua garagem Seja pra sua casa A ferramenta que for Vocês encontram na loja do mecânico Que é a maior loja de ferramentas do Brasil E quem é seguidor da Tonimec Ainda tem desconto pra comprar A ferramenta na loja do mecânico Usa o cupom TONIMEC04 E tenha desconto em todo o site Não é só desconto pra ferramenta de oficina de funerária e pintura Não Todo o site Tudo que vocês precisarem Coloca lá no seu carrinho de compras No final coloca o cupom TONIMEC04 Que você vai ter desconto em todo o site Então bora montar tudo isso daqui Nos seus devidos lugares E assim ficou nosso espaço completamente montado Com todas as ferramentas que a gente precisa Pra começar a criar um conteúdo aqui em cima Num ambiente mais clean Mais limpo A gente não vai deixar de gravar lá embaixo Quem tá acostumado a seguir a Tonimec Curte ver a oficina mesmo A gente não vai deixar de filmar lá embaixo A gente criou esse estúdio aqui em cima Pra tentar fazer alguma coisa mais próxima de vocês Os cursos online A gente vai começar a gravar aqui em cima Muita gente quer aprender a parte de funerária Preparação, pintura E não consegue escolher o modelo que a gente fez de vir até aqui Então a gente vai começar a gravar conteúdo de curso online aqui pra vocês Tem quadro novo vindo aí também Que eu faço a você mesmo A gente vai ensinar vocês a fazer alguns reparos Algumas manutenções simples No seu carro aí na sua casa Tendo um jogo de ferramentas Então O estúdio Novo da Tonimec Estúdio ou oficina cenário da Tonimec Está pronta Eu queria agradecer demais A loja do mecânico Parceiro oficial da Tonimec Já há um bom tempo Todos os itens Tudo que vocês estão vendo aqui Vocês encontram na loja do mecânico Oficina completa Existe um modelo de vocês Fazerem um consórcio direto com a loja do mecânico Ou fazer um financiamento com a loja do mecânico também Pra ao invés de você ficar Um mês comprar isso Outro mês comprar aquilo Você já consegue montar uma oficina inteira Direto na loja do mecânico Tudo, tudo Tudo que vocês precisarem Lá tem Porque lá é a maior loja de ferramentas do Brasil Seja a partir de ferramentas ou insumos Você encontra na loja do mecânico E agradecer demais também A Presto Organizadores Porque desde carrinho de ferramentas As bancadas Tudo Presto Presto Sistemas de Organização Dá uma olhada Que top ficou isso daqui E pior que ainda combinou né Combinou com a cor da loja do mecânico Combinou com o laranja da Tony Mac Combinou com o preto que a gente fez o cenário Ficou show de bola Esse cenário aqui em cima E pra comemorar Cenário pronto Nova oficina Eu comecei o vídeo falando Que era uma nova oficina Mas acho que no meio do caminho Eu entreguei que era aqui dentro né Mas é praticamente uma oficina Que você pode ter aí na sua casa E pra comemorar A oficina cenário Já vamos Já estamos começando a trabalhar aqui em cima Já tem carro entrando A gente já tá começando a fazer uma restauração Do Fusca 1970 Que já vai ser todo aqui em cima No cenário da Tony Mac Gravação vai ser aqui em cima Serviço vai ser aqui em cima Vai ser legal De acompanhar um conteúdo Aqui no cenário Então Pra quem ainda não segue a Tony Mac Começa a seguir agora Coloca no inscrever-se aí embaixo E ativa as notificações Que fica nesse sininho aqui embaixo E acompanhe também a Tony Mac No Facebook No Instagram E no Twitter Pra não perder nada O que acontece aqui Numa oficina de 50 anos Que criou esse cenário Pra vocês Então Acompanhe aí Curtam Valeu Loja do Mecânico Valeu Presto Até o próximo vídeo Obrigado a todos Grande abraço Tchau A gente tá querendo Trazer Talvez Aqui Pra vocês Eu vou fazer umas perguntas Pra você Do negócio Esquenta a cabeça Só responder Esquece E vocês Tchau Tchau E aí E aí A CIDADE NO BRASIL